Música Presidente de FON, Comissão Função Pública, promete-se a adiar Sistema de Serviço e a Função Pública, no capacita funcionário público-seira. Presidente de FON, Comissão Função Pública, Agostinho Letencio de Deus, quarta semana, né? Simo posse, o primeiro-ministro Caira Lassana Guzmão, onde substitui Presidente de Comissão Função Pública, Sessante Faustino Cardoso. E a linha de discurso, Agostinho promete-se desenvolver o Sistema de Digitalização e a Função Pública, adiar processo, planeamento, recrutamento, não há essa capacidade funcionário público. Presidente de FON, Comissão Função Pública, a moto que começaram a enxergar, se discute o programa principal, Sira, atribui a transformação, gestão funcionalidade no público, vai de novo eficiente e eficaz, vai de novo sistema médio, e de novo adaptivo, ter condição real e modernidade. Não é, a mesa discute no foco do programa principal, Sira, Sertor, Mané. Primeiro, continua a desenvolver o Sistema de Digitalização e Gestão Funcional Pública. Comissão Função Pública, Agona, desenvolve-se em Sistema de Digitalização. Mais bem, desafio inovita-se e continua a enfrentar uma base de dados do Sira. E tem funcionário permanente com o regime geral, com o regime especial. E tem agente de administração pública, e tem recasuais, e tem contrato ao termo certo. Sira, não é roto, precisa e repasse de dados centrais, e tem controle de despesas cada tina, para funcionário Sira. Segundo, não é, continua maior o processo de planeamento no recrutamento. Sua Excelência, Senhor Primeiro Mestre, congelamento para o recrutamento do funcionário público, desde a tina, em São Paulo, em São Paulo. A razão de cada número de funcionários aumenta, não aumenta para o bebê. Noito, o Andetma determina-se no serviço para o governo. Também tem a lei de reforma obrigatória. Ainda tem o plano de necessidade de discutir e falar, lei de reforma não. E tem o plano de recrutamento no dia, plano de capacitação, plano de carreira, a cruz e recrutamento do funcionário no dia, pela tina, em reforma. E a fato em Anessa, primeiro-ministro, que é relacionada a Guzmão, o subempoçado Sira atual ao Cnarnê, com a responsabilidade, também a missão do Cnarnê-Rássico, mas que é o Estado. Eu sou a responsabilidade boa, mas que é a atuação. Eu sou a missão. Porque é o Estado em Anessa, o Estado, a equipe, o Estado, e a nenhuma função, servir para o governo correio. Nunca me danou a criação de emprego. Nós atualmente, aumenta. Os Estados públicos. Nós, atualmente, aumenta. Forças. Nós, atualmente, aumenta. Polícia. Não é nós que eles são de emprego. Nós unimos. Também o governo, não o governo constitucional mais agora, assume saída de uma polva, não é negada. Amém. O que não há nem, para eles tínhamos, é sacreta, se moça, lavá-la a mãe. Amém. Amém. A mulher de Marlos, de Jerusalém, ele falou. A classificação de heróis-vivos. Heróis-vivos, não é, mas, férias, porque eu quero dizer, ele falou, não é, mas, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Se não ter os anos, tinha o renúncio da cidade, agora, tinha o renúncio da cidade, não estão naités valores. Para os personagens, como que estão em rua naturales é para a loja que está acontecendo. Mas por isso mesmo, quem está fora de uma pessoa, você não esteja lá em umaoribra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL